Ele é perfeito e o universo é perfeito e equilibrado. Então nunca aconteceu isso com ninguém. E quando precisa resetar o espírito? Aí já disse que antes. Imagina assim, ele não fazia uma coisa dessa forma não. Ele vai resetando aos poucos. Isso é uma coisa até inimaginável. Cara, eu estou vendo o profundo disso. É uma coisa tão dolorosa. Mas vamos tirar isso da mente. Porque você já imaginou um espírito que viveu trilhões de reencarnações. Do nada ele desfragmentar. Não, seria doloroso demais. Nem imagina a tira. Tira. Olha aí, ó. A represinha secou. O que aconteceu, Petrúquio? Ué, não tem água, né? Chega na época da sigla que a água acaba. O carneiro estragou. Ué, mas era o seu engenheiro do carneiro. Você estava lá falando que o carneiro era bom. Que ele estava funcionando. Quebrou a válvula e essa quebra de vez em quando. Aí tem que ter outra e não tinha grana. Então, aí não tem água. Aí a represa está aqui. Secou. Mas as plantas estão verdes, né? Está funcionando. Olha, ainda tem muda aí, hein? A gente já plantou um pouco ali, ó. Cadê as que você já plantou, ó? Era essa área aqui, né? Que tinha mudado a cerca de lugar. Aí já tem as mudas aqui, ó. Só que aí não está chovendo aqui. Está ruim de chuva. Esses dias plantou as mudinhas. Agora está tudo meio murcho aí, ó. Deus abençoa que chove, né? O sol está se pondo ali. Aí eu tenho a cerca aqui ainda, ó. Tem que continuar passando por baixo. Do mesmo jeito. E o povo do sol vindo ali. Pode crer. Tem um tucano gritando por ali. Deve estar caçando filhote de passarinho. Né? Do... Dos passarinhos reproduzirem. E aí os tucanos ficam tudo afoito. Querendo comer os filhotes dos bichinhos. É a lei da selva, né? Da natureza. Eles se adaptaram para isso. Está uma cor bonita ali o céu, hein? Olha o pé de cedro. Quem que conhece? Olha lá o tucano. Está ali o cara, ó. Ah, são dois. Olha só isso aí, ó. Bosta de vaca, ó. E aquilo ali, ó. Vaca. Vaca, está vendo? Mais vaca. Olha a vaca ali. Meu irmão, está com medo dessas abelhas aí. Porque elas têm ferrão. Será que pica? Essa está aqui, ó. Catando jatobá que está caindo. Produziu muito jatobá esse ano, hein? Foi recorde essas vacas doidas aí. Dá licença, dá licença ao vaca. Deixa eu passar aqui. Olha o bezerrinho ali, ó. Que bonitinho. Vocês gostam de ver os filhotinhos, ó. O neném. Oi, fala oi para eles. Fala oi para eles, neném. Fêmea. Fêmea. Está lá, ó. Com o carimbo já na cara lá, ó. Porque foi vacinada. E eu estou aí, hein. Vou passar agora essa outra cerca aqui. Essa aqui é de choque, ó. Vamos mostrar para vocês aí, ó. Aqui, ó. Tem que ter cuidado, hein. Vira aí. De cabeça para baixo aí. Aí, vocês viram aí? Não viram, né? Vocês não viram, eu vou desligar aqui, que senão eu não ponho. Falou aí. Tanto que esses trancos cresceram, ó. Tudo gigante. Brotadão, boldo. Uma mão macha ali. Aqui tem chacrona. Aí, vocês queriam ver aqui, como é que era aqui dentro da casinha de barro. Que nem é de barro ainda, né? De mais de lona que de barro. Só mal começado aqui. É assim, ó. E as paredes aí. E tal. Ali é para ter uma janela. Vou dar umzinho aqui. Umas prantinhas. E o resto ali, lona. E aos poucos vai organizando. Depois a gente vê aí, Didi, isso aí. Pode crer, tá massa? Só mostrando aí, atualizando aí as coisas. Ó, eu tô indo ali, gente. Ó, com a minha mãe, ó. Minha mãe tá vindo aí. Nós vamos tentar pegar uns frangos ali. Para nós matar, para vender na cidade, né? Fazer um troco. Porque a vida aqui na roça é assim. A gente tem que sobreviver com as coisas que tem. Bora lá com nós. Vamos ver como é que tá esses frangos. Vamos ver como é que tá esse frangos. Para nós. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL